Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MIRES.CAR. E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós vamos ter um belo vídeo. Galera, já estamos faltando apenas 10 pessoas para chegar a 9.500, olha que legal galera. E aí vai faltar 500 pessoas somente para nós chegarmos a 10 mil inscritos. Então se você gosta do canal, já fez um tour, viu os vídeos, gostou, se inscreva, nos ajuda, faça parte dessa comunidade para que nós possamos fazer o sorteio logo, tá? De uma bela miniatura, 1x24 temática do Velozes e Furiosos. Tem até vídeo dela aí no canal, deve estar uns 20 vídeos para trás mais ou menos, já tem um tempo que eu mostrei aí para a galera. Se você não assistiu, volta aí uns 20 vídeos mais ou menos para trás, acho que é bom às vezes até deixar na playlist em destaque, né? Porque aí pelo menos a pessoa já vai na playlist e já vê logo, acho que eu vou fazer isso, é mais fácil. Assim que eu terminar esse vídeo já vou deixar na playlist, eu não posso esquecer, se eu esquecer, complicou. Porque aí é mais fácil de você encontrar o vídeo lá e conhecer a miniatura que pode ser sua. Olha que bacana, assim chegar a 10 mil inscritos. Nós vamos estar fazendo o sorteio pelo Instagram, o link sempre eu deixo abaixo, aí abaixo, na descrição, tá? Todos os meus vídeos eu deixo, para, Cindy, bagunceirinho, todos os vídeos eu deixo aí na descrição, galera, tá? Abaixo do vídeo. Hum, tá cheirosa ela, tomou banhinho essa semana. Cortei o espelho dela, tá bonitona, quer dizer, pedi para dar uma parada, né? Ficou bonitinha a nossa mascotinha do canal. Galera, tá rolando aí um quadro no canal, provavelmente se der tudo certo, essa semana já vou estar mostrando para vocês. Quem não assistiu, vá no último vídeo agora, se quiser participar, assista lá, eu estou dando todas as instruções para você estar participando, tá? É um quadro que vai ter no canal Minha Coleção. Como assim, Leandro? Você que tem uma coleção, quer que apareça aqui no canal, você vai filmar para mim, nua e crua, sem música, sem nada, tá? Você vai filmar, lá no vídeo anterior eu estou orientando como vai ser essa filmagem, vá lá, assista, se você não viu. E faça, galera, participa que vai ser legal pra caramba, pode deixar que eu vou editar, vou colocar a música certa, que possa, né, para não dar problema para nós aí no YouTube. E vai ser bem legal, galera, vou estar mostrando aí a coleção de vocês, uma vez por semana aí, ou a cada 15 dias, tá? Vai ser legal pra caramba. E uma oportunidade de nós, porque a gente possa ver outras miniaturas diferentes também, né, miniaturas customizadas, enfim, outras coisas legais aí, é uma oportunidade aí, você que às vezes até vive disso, Pô, anuncia aí no canal, mostra aí pra nós, vai ser legal pra caramba, eu vou passar isso também para os vendedores, assim, igual o mundo das miniaturas que eu já fui, né, lojas de miniaturas, para eles também estar fazendo um link da loja deles, mostrando e jogando aí no canal também, às vezes tem uma miniatura que você tanto quer e tem lá, né, e tá lá parado, o cara não consegue vender e você quer tanto, e às vezes pode aparecer aí, olha que bacana. Então vai ser um quadro que nós vamos fazer aí, pelo menos, né, ou a cada 15 dias ou uma vez por semana, tá? Dependendo de quantos vídeos vai ter. Quer participar? Galera, vale a pena, mostra sua miniatura, conta sua história, às vezes você tem uma miniatura que impactou sua vida, né, ou foi de um primeiro carro seu, é legal, galera, saber essas histórias, né? Tem até o Luan aí, que ele ganhou um sorteio no Instagram, nossa, aí, tá vendo? As pessoas ganham. E foi muito legal ele me contando a história, ele me contou pelo WhatsApp, né, conversando comigo, que ele passou a colecionar depois e começou a assistir meus vídeos, olha que legal, né, e a responsabilidade minha, né, de você ver como a gente influencia nas pessoas, né, e ele tem a coleçãozinha dele lá, começou de miniatura, olha que bacana, né, é muito legal isso. Então, galera, aproveita, né, já, se você vive disso, é uma oportunidade pra você também, tá mostrando, quem sabe adquirindo até mais clientes aí pra você. Tá bom, galera? Bora lá pro vídeo que tá bacana. Tchau, tchau, tchau. Fiquem com o vídeo. Fui! Fui! É, meus queridos! Hoje nós vamos ver esta bela miniatura da escala 1x43. Ela é uma F1000, pouco parecida, né, com aquela que nós mostramos da escala 1x24, tá, uma verde que tem aí no canal. Eu quero que tá uns três vídeos para trás aí, pelo menos. Aquela lá que nós mostramos, ela é de 1969. Essa é um pouco mais nova. Ela é de 1978, quer dizer, nove anos mais nova, né? Pra você ver que naquela época, que nós vamos estar acompanhando, não mudava muita coisa. Era mudança sutis, né, a gente vê pela grade. Praticamente, era quase a mesma coisa, né? Eu tenho até ela aqui, ó. Ó. Dá uma olhadinha na grade dela e dessa grade, ó. Né? Ó lá, tem diferença. Ó como que era a grade desse e a grade daquele. E de escala, assim, galera, o que eu vejo, tá, é... Pra colecionar, quem prefere mais realismo, né, que seja mais próximo de um carro de verdade, uma das melhores escalas são 1x43, tá, a que tem mais realismo, e a 1x18. A 1x18 é a melhor de todas, né? Que aí, se você for pegar acima de 1x18, são muito caras, são miniaturas de 4 a 5 mil reais aí pra cima, né? E fica inviável, mas claro, o nível de detalhe é 3 vezes maior do que 1x18, né? Só que é muito cara. Aqui, ó, olha a roda dessa, ó. Tá mais pra quase uma miniatura de brinquedo do que uma colecionável. Aqui eu pintei ainda, mas eu não vou entrar, ó, aqui, ó, é pintado. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa daqui, porque já tem um vídeo aí, tá, galera? Mas é só em termos de comparação pra vocês verem. Olha o detalhe dessa, 1x43, galera. Olha a roda. Fala se não é muito mais realista. O relevo aqui, ó, tá vendo? Os detalhes. Ah, ó, que legal que muda também. De uma geração pra outra, o... Como é que eu posso falar, né? O vinco é... Eu não lembro agora da palavra. Mas aqui, ele acompanha, ó, né? A carroceria, ó, que legal. É como se fosse um friso, isso, é o friso. O friso acompanha a roda, tudo é uma carroceria, né? Isso aí também muda de um... Praticamente de uma década pra outra, né? Olha o da maçaneta, olha que legal. O retrovisor, olha, galera. Aqui, ó, com o limpador, né? Já é bem mais realista do que o da outra, que é pintado. Então, tem muita diferença. Aqui, onde seria a antena, ó. Olha essa calota, galera, da roda. Que bacana. E esse bicor, né? Na parte da carroceria pintada, legal pra caramba. E aqui é em fosco, né? Não é um branco fosqueado. Olha a carroceria, que bacana, galera. Só faltou o pneu aqui atrás, né? Olha que legal. O relevo aqui, onde... Além de ser pintado, eu tenho um relevo. Onde abre a tampa, ó. Escrito Ford em metálico, ó. Recortado. A luz, eu não precisei pintar igual no outro. Já veio pintado, recortado em volta de cromado. Olha que legal, o engate. Vem com o engate, galera. Olha que barato. Aqui, eu acho que é um defeito, né? Que veio, ó. É um defeito do metal, né? Miniatura. Os caras tinham que ter lixado e pintado. Veio com um defeito desse pedacinho aí, ó. Que pena. Mas ela é muito bem detalhada, né? Olha as entradas de ar lá por dentro, que legal. Isso aqui, na época, era um câmbio de três marchas. E era potente, hein? Tinha, deixa eu olhar aqui na caixinha. Ela era oito cilindros em V, quer dizer, um V8, né? E ela tinha 168 cavalos. Fazia seis no diesel, bichinho é BB, hein? Ah, escrito Ford. Relevo no capô, né, ó. Na outra, isso também tem. E, ó, muito bem feito, né? O retrovisorzinho preto lá, ó. Olha que bacana, pessoal. Olha aqui. Bem feito também aqui, ó. Parte de baixo, né? Que eu acho que seria o tanque, né? De combustível. Olha, muito bem feito. Cardan, olha. E ela é tração traseira essa aqui, né? Na época, era tração traseira. Medina em China, Ford F1000. Não, essa é F100, desculpa. Desculpa aí, galera, é F100. Tô com F1 na cabeça. Olha lá, escala 1 por 43. Tá aí, tá mostrada. Muito bonita, né, galera? Olha. Bacana demais. E aqui, os caras que manjam, Tem cara que customiza isso aqui. Coloca até os detalhes como se fosse madeira, né? Fica mais show ainda e mais realista ainda essa picape. Tem bastante gente que mexe nessas miniaturas, que customiza. Claro que as 1 por 18 é bem mais fácil de estar customizando, né? Mas é isso aí, galera. Obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abraço, ficou com Deus. Tchau, tchau. Fui! Abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto